Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma receita. Hoje eu trouxe para vocês uma receita de infância para você que gosta de maria mole, super fácil de fazer, três ingredientes, bem gostoso, bem fácil. Espero que você goste, se você não é inscrito, se inscreva, ative o seu sininho e vamos para os ingredientes. Pessoal, para fazer essa receita vamos precisar de um sachê de gelatina incolor de 12 gramas, vou pôr aqui dentro da minha vasilha, 5 colheres de sopa de água da torneira, vou deixar aqui por 5 minutos até hidratar minha gelatina. Pessoal, minha gelatina já hidratou, agora eu vou colocar 200 ml de água fervente e vou bater até fazer só uma espuminha, já mostro para vocês. Bati até fazer uma espuminha, pessoal, a minha xícara é de 200 ml, tá bom? Agora eu vou pôr 200 ml de açúcar e mais um quarto de açúcar, tá? A minha, ó, dá uma xícara e um quarto de açúcar. São 200 ml mais 3 colheres de sopa de açúcar. O meu açúcar é cristal, o meu açúcar é açúcar fino. Se você tiver açúcar grosso, é só bater no liquidificador e ele fica fino, tá bom? Agora eu vou bater, pessoal, vou mostrar para vocês o ponto que fica, tá bom? Ó, esse é o ponto, tá? Esse aqui é o ponto, ó, que você pega assim, ó, tá tipo um suspiro. Eu bati mais ou menos 20 minutos. Pessoal, eu vou pôr na forma de alumínio. Aqui tem coco ralado, ó, eu despejei coco ralado aqui e fui fazendo assim, tá, ó? Aí se você quiser pôr sem coco ralado, pode pôr sem coco ralado. Vou despejar aqui minha maria mole. Às vezes ajeita aí, ó, dessa forma, faz ele ficar retinho. Agora, pessoal, eu vou levar até endurecer na geladeira, tá bom? Na hora que endurecer eu volto com vocês. Pessoal, minha maria mole já endureceu. Agora eu vou cortar para vocês verem. Aí na sua casa vocês cortam o tamanho que vocês querem. Vou aqui, ó, tem coco ralado. Vou pegar, vou pôr minha maria mole aqui, ó. Fica super durinha, ó. Fica bem firme mesmo. Fica dessa forma aqui, ó. Eu vou passar todas minhas maria mole. Pessoal, já passei tudo no coco, ó. Ela fica melhor do que aquela de caixinha que vocês compram, tá bom? Eu gostei do resultado. Ela fica bem melhor. Se você quiser com gosto de coco, aí você põe em essência. É assim que ficou minha receita. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.